Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Estamos aqui para mais uma simpatia, simpatia de hoje, simpatia do tênis, isso mesmo, simpatia do tênis. Para quem que serve essa simpatia? Essa simpatia é para trazer o seu amor de volta, deixar ele grudado aqui na sola do seu tênis, tá? Deixar ele grudado igual chiclete, deixar ele grudado igual cola, fazer com que ele não saia de baixo dos seus pés, fazer com que ele corra atrás de você igual um cachorrinho de madame, ele ou ela, porque essa simpatia serve para os dois. E se você for homem e gosta de outro homem, pode fazer que vai dar certo. Se você for mulher e gosta de outra mulher e ela for embora, pode fazer que vai dar certo também, tá? Se você for homem, você vai fazer com seu tênis de homem normal e se você for mulher, você vai fazer com seu tênis de mulher normal. Mas antes de eu explicar a simpatia, deixa eu perguntar no canal hoje? Poxa vida, ainda não? Poxa, faça isso agora. Se inscreva no meu canal, tá? Dê um joinha caso você goste desse vídeo e acione o sininho para você receber em primeira mão. Todas as simpatias que eu faço toda semana aqui com muito amor, com muito carinho para vocês, vocês vão receber ela em primeira mão aí no e-mail ou no canal de vocês aí, tá bom? Então vamos lá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de papel em branco, tá? Caneta, né? Tênis, propriamente dito, ou se você tiver, melhor ainda, se você tiver foto da pessoa amada, coloque foto. Não tem foto, não tem problema, faça da forma que eu vou estar dizendo aqui que vai dar certo da mesma forma. Tá bom? Então, vamos lá? O que você vai fazer? Você vai escrever o nome da pessoa amada sete vezes aqui, ó. Sete vezes. E depois você vai vir com o seu nome e vai escrever em cima do nome da pessoa amada sete vezes também. Tá? Então, muita atenção, você vai escrever primeiro o nome da pessoa amada e depois o seu por cima, que é para ela ficar por baixo de você, que é para ela ficar porra de você e nunca mais sair da sua vida, tá? Aí você vai pegar, vai dobrar esse papel ou a foto, tá? Quantas vezes for necessário? Se precisar dobrar só duas vezes, você vai dobrar só duas vezes. No meu caso aqui, duas vezes já serviu. Se precisar dobrar três vezes, dobre três vezes, não tem problema, tá? Ou até quatro, se for o único caso, tá? Dependendo do tamanho da foto, dependendo do tamanho do papel. E vamos voltar com a palmilha no lugar, então. Aqui eu já estava com a palmilha fora para facilitar, mas vocês vão tirar a palmilha do tênis de vocês, tá? E vão colocar a foto ou o papel com o nome da pessoa amada por baixo e depois ali com a palmilha por cima, tá? O que a gente vai fazer? Todo dia de manhã, quando a gente acordar, a gente vai colocar esse tênis, tá? Isso, pessoal, você vai colocar no pé direito, tá? Tem que ser no pé direito. Acordamos de manhã, colocamos o tênis. Normal. Tá? Só que a gente vai estar fazendo um pedido para os orixás. Vamos estar pedindo para a espiritualidade, para que traga o seu amor de volta. Que faça com que essa pessoa fique grudada debaixo do seu pé. Que essa pessoa corra atrás de você igual um cachorrinho de madame. Que essa pessoa não coma, não beba, não dule enquanto ela não voltar para você. Que essa pessoa fique colada igual chiclete debaixo do seu pé. Que essa pessoa fique colada igual cola debaixo do seu pé. E que ela não tenha olhos para mais ninguém, ela tem olhos só para você. Que toda vez que ela sair na rua, que ela vê uma mulher, que ela vê um homem, nessa pessoa ela veja você. Que toda vez que ela levantar da cama dela, que ela colocou o pé no chão, ela vai lembrar de você. E com tudo isso ela volta para você dentro de sete dias. Você vai fazer isso durante sete dias. Então toda vez que você acorda, vai trabalhar, coloca o tênis, a foto, já vai estar lá dentro, não precisa mexer mais, só uma vez, coloca uma vez, já basta. Não precisa ficar trocando. Calçou e vai embora para o seu trabalho. Ah, mas eu não trabalho, eu estudo. Não tem problema. Quando você for, passou a escola, você coloca o tênis dessa forma. Faz o pedido todos os dias, tá? Durante sete dias você vai fazer esse pedido mentalmente. Não precisa falar em voz alta. Se quiser falar em voz alta, pode falar também. Mas pode fazer isso mentalmente, com muita fé, com muito amor, com muito respeito à espiritualidade, tá? Ah, mas eu não trabalho, nem estudo. Eu fico em casa. Normalmente eu não estou fazendo nada. Não tem problema. Acordou de manhã, eu coloco o tênis e fico andando com ele na mão, tá? Tem que estar com ele no seu pé direito. Tá, pessoal? Durante sete dias. Então de um a sete dias essa pessoa já vai ter que ter voltado para você. Isso daqui é uma simpatia forte, uma simpatia poderosa, tá? Uma simpatia que está todo mundo fazendo e está dando certo e com você vai dar também. Eu não tenho dúvida disso, tá? Mas se por um acaso você não conseguiu fazer essa simpatia, porque a sua semana não foi uma semana legal, você não estava com a cabeça legal, a sua família não acredita nisso. Ah, na minha casa tem muita gente, não dá, tem cachorro, tem gato, tem papagaio, não dá para me fazer a simpatia. E como é que eu faço? Você vai entrar em contato comigo através desse WhatsApp que está aparecendo aí na tela do seu computador ou do seu celular. Vai entrar em contato comigo, vai me explicar a sua situação. Eu vou fazer uma consulta para você e vou ver o que é melhor, se eu não atrapalho, se ela é simpatia, se ela é união de casal, eu vou ver o que é melhor para você, tá? E sabe o que é melhor de tudo isso? Essa simpatia você não vai pagar nada por ela. Desculpa, simpatia não. A consulta você não vai pagar nada por ela, tá? E outra coisa, ela é sem compromisso. Você vai fazer a consulta, não vai pagar nada e se você não quiser ir para frente, também não precisa. Se você não quiser fazer nada comigo, também não precisa. Mas pelo menos você vai saber o que é que está acontecendo, o que está atrapalhando a vida de vocês, tá? Porque o motivo da simpatia não ter dado certo, você já sabe. E de repente, é que a sua casa tem muita gente, você não estava na semana legal. Tá, pessoal? E outra coisa, o que eu costumo dizer, tá? A simpatia tem que ser feita dessa forma, ela não pode ser mudada. Agora, o pedido é seu, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de como é que você vai pedir. Você vai pedir para a espiritualidade, para que ele fique debaixo do seu pé, para que ele fique colado aqui, que nunca mais saia do seu pé. Que ele colhe aqui igual chiclete, que ele colhe aqui igual cola. Que ele fique correndo atrás de você com um cachorrinho de madame. Que toda vez que ele olhar na rua, que ele vê uma mulher, que ele vê um homem, ele veja você nessa pessoa. Que ele não consiga tirar você da cabeça de jeito nenhum. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. O pedido, ele é seu. Então, é você que vai fazer o pedido. Se você quiser colocar mais coisas nesse pedido, você pode. Porque o pedido, ele é seu. A simpatia, ele é sua. Você vai fazer dessa forma que eu estou te pedindo. Não vai mudar em nada, tá? Vai colocar um papel ou uma foto com o nome da pessoa. Agora, o pedido, você pode fazer 10 horas de pedido aí. O pedido dele é seu, tá? Pode fazer o pedido mentalmente, pode fazer em voz alta. Não tem problema. Deixe que esteja ali no momento que você esteja calçando o seu tênis. Tá bom, pessoal? Essa era a simpatia de hoje. Faça com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Não esqueça de dar o like aí, tá? Se você gostou do vídeo, gostou dessa simpatia. E até a semana que vem, que é a semana que vem com mais simpatia. Se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!